Olha o gol aí, tá viajando Aqui é o velório de Júnior A galera aí, descendo aí As gatas aí e tal É isso Olha o ônibus Olha o carro vindo aí Carro vindo, carro vindo Vixe o mundo, galera, eu pego Olha o prédio, brinda Isso aí, não é pouca gente não Que a galera tá mal olhando, que a galera só sai de casa pra olhar Tô vendo velório lá de noite